Link na descrição, Cruzeiro TV é oficial e comece a seguir o Cruzeiro em todas as redes sociais. O Braga sonha com Dedé no Flamengo e o Cruzeiro acha graça. Samuel Venâncio. Boa noite, Emanuel. Boa noite, amigos da turma do Bate-Bola. Uma bagatela, não é, Emanuel? 160 milhões de reais é a multa e mesmo assim, se o Dedé quiser jogar no Flamengo, né? Porque o Dedé já, em várias entrevistas, não desrespeitando ao Flamengo, mas o Dedé diz que só sai do Cruzeiro se o Cruzeiro quiser ficar sem ele. Então, é aquele jogador que a gente pode chamar e o Itaí Machado, quando ele esteve aqui no programa Bastidores, em várias outras entrevistas, ele já foi muito claro. O Dedé é inegociável, não tem conversa pro Dedé. O Dedé não sai do Cruzeiro, ele que tem contrato, renovou, né, na metade do ano, até 31 de dezembro de 2021. E o Dedé, por tudo que já aconteceu, pelo período que ficou afastado, é uma gratidão enorme ao Cruzeiro. Então, o Dedé, sim, tem aquele status de jogador inegociável, não sai do Cruzeiro, em hipótese alguma. O Itaí Machado também já revelou que recebeu várias propostas. Eu até tive há pouco um contato com o Biraci Cardoso, o Bira, um dos empresários do Dedé, e ele me disse, não chegou nada, o Flamengo não procurou. Todo mundo sabe. O Itaí Machado, recentemente, em entrevista ao Hoje em Dia, aos nossos colegas do Hoje em Dia, o Flamengo ofereceu aí 20 milhões de reais. Então, é pra achar graça mesmo de toda essa situação, o Dedé não sai do Cruzeiro e vai ficar aí por muito tempo. O Dedé fala até em aposentar com a camisa do Cruzeiro e, dependendo de todas as partes, essa é a vontade de qualquer um. Você citou aí um lado de gratidão do Dedé pelo que o Cruzeiro fez por ele, a paciência que o Cruzeiro teve, renovou o contrato com o Dedé contundido, esperou uma contusão, em seguida veio outra, o Dedé ficou afastado um tempão e o Cruzeiro com todo o carinho. Isso ele reconhece e outra coisa também, ele voltou muito bem, a recuperação dele foi assim, excepcional, assustador até, pelo tipo de contusão que o Dedé teve. E o Cruzeiro já anunciou que está apostando num título de Copa Libertadores para 2019. E, Léo Figueiredo, em cima desta recuperação do Dedé, quando ele esteve pra voltar, e aí a gente foi fazendo aqueles cálculos, né, primeiro jogo em 2018, segundo, terceiro, o Dedé ficou 2015 inteiro sem atuar, 2016 e 2017, no total ele fez 13 jogos. E, em 2018, com este trabalho que foi feito pelo Departamento Médico, chefiado aí pelo doutor Sérgio Campolina, 45 jogos na temporada. Dedé viveu um ano de 2018, tinha uma recuperação impressionante, e aí culminou com tudo isso. E o Cruzeiro apostou desde o início, tinha feito uma renovação de contrato já com o Dedé, ainda sem dar sinal de que voltaria a ser este Dedé, e depois aí sim, prorrogando até dezembro de 2021, por isso que o Dedé não sai do Cruzeiro. 45 jogos que você citou, você pode colocar mais uns 5 aí, pelo menos, que ele foi poupado, né? Sim, um mais. Exatamente, quando o Mano poupou. Eu acho que não é nenhum desrespeito ao Flamengo, mas também não acho que é nada demais o Abel querer. Se você perguntar a qualquer treinador no Brasil se quer o Dedé, todos vão querer. Se existir alguma possibilidade, eles vão tentar. Agora, eu acho que o Cruzeiro está certíssimo. Se alguém pagar a multa de 160 milhões pelo Dedé, manda o Dedé, o Didi, o Mussum, o Zacarias, manda todo mundo. Seja bem-vindo ao canal de futebol mais completo do YouTube. Deixe seu gostei no vídeo, inscreva-se se não for inscrito e ative as notificações.